Maravilha do Nordeste, direto aqui de Galerias do Carnaval, aqui na Boa Vista Pessoal, é maravilha do Nordeste, aqui no Carnaval de Galerias, no bairro da Boa Vista Direto do Carnaval, aqui Galerias pessoal, hoje, terça-feira, dia 21 de fevereiro de 2023 Maravilha do Nordeste, direto do Carnaval, aqui na Boa Vista Maravilha do Nordeste, direto da Boa Vista Maravilha do Nordeste, direto da Boa Vista Maravilha do Nordeste, direto da Boa Vista Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.